Pensa Brasil com Aldo Rebello Ministro Aldo Rebello, prazer em ouvi-lo, espero que tenha tido um bom Natal. Eu queria agora nessa nossa conversa provocar um tema que é muito importante para o Brasil. A gente pega o que é o nosso agronegócio, o que foi o nosso agronegócio quando eu e o senhor éramos crianças. A gente olhava para fora com aquela inveja e hoje o Brasil é esse fenômeno que gera inveja no mundo inteiro. A gente tem muitos desafios, é evidente, mas a gente tem muitas conquistas. E, no entanto, nas discussões ambientais do mundo, nas questões que a gente fica vendo, como agora em Glasgow, o Brasil entra como vilão sempre e o Brasil sai como vilão. Bom, quer dizer, o que a gente pode fazer de concreto para a gente não ser lembrado como um vilão, porque o Brasil definitivamente, o agro não é vilão, mas o Brasil tem algo a fazer, não é possível. Quando todo mundo acha que você é vilão, não é possível que você ache que o mundo está conspirando contra você e você não tem nada para fazer para consertar a tua imagem. Não é possível, porque daí é uma visão muito esquisita. Qual é a sua avaliação sobre isso? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, André. Boa tarde aos nossos ouvintes. O que acontece com a questão do clima, do aquecimento global, do meio ambiente, é que é uma agenda que combina interesses humanitários, legítimos, aspirações as mais puras e elevadas da humanidade com interesses comerciais, interesses de concorrentes, como é o caso da nossa agricultura e da nossa pecuária com a agricultura e a pecuária dos Estados Unidos e da Europa. Então, essas coisas se misturam. Daqui que você separe o que é o interesse legítimo em proteger a Amazônia, em proteger o meio ambiente, em pedir o apoio do Brasil para a agenda do clima. E o que é o interesse do agricultor, do pecuarista americano na competição com o nosso, não é uma coisa simples. Se nós examinarmos a evolução da nossa agricultura, ou Eduardo, não faz muito tempo, nós já éramos crescidinhos quando o Brasil importava carne de chenobil. Isso é uma coisa recente, dos anos 80. O Brasil era importador de carne. O Brasil importava leite, recebia como doação o leite da Aliança para o Progresso, para distribuir nas escolas públicas do Nordeste. Ou seja, o Brasil era importador de alimentos. E o Brasil transformou-se num país autossuficiente. Grande exportador de alimentos, de proteína, de grãos. Exporta 40% da carne bovina do mundo. Exporta... é o maior exportador de soja, é um grande exportador de milho, de algodão, de café. E isso, naturalmente, incomoda, porque tira mercado dos outros. Como nós temos capacidade de produzir em larga escala, nós derrubamos os preços internacionais e derrubamos o lucro dos nossos concorrentes. E como se não bastasse, está certo? Tomar uma parte do mercado dos nossos concorrentes. Reduzir o lucro dos nossos concorrentes, porque os nossos preços são melhores. Ainda obrigamos o governo americano, os governos europeus, a aumentar o subsídio para os seus agricultores. Então, naturalmente, eles vão reagir de forma muito dura. Agora, a questão do clima existe. A nossa responsabilidade é grande, porque nós somos os proprietários da maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia. Ninguém tem mais floresta do que nós, esse tipo de floresta. Nós temos responsabilidade e acho que nós pudemos responder a isso com três iniciativas. Primeiro, a de comunicação. Dizer para o mundo o que é que nós estamos fazendo para proteger a Amazônia, o que é que a nossa agricultura faz para proteger o meio ambiente, que não é pouco, é muito, é mais do que qualquer outro país consegue fazer. Mas nós não comunicamos isso nem para o Brasil e nem para o mundo. Em segundo lugar, ter uma explicação permanente. Não é só a comunicação, a explicação. O Brasil pode criar ou instalar um inventário anual, um anuário do que nós temos de floresta, de água, de rio, de biodiversidade, e fazer isso com o mundo. Convoca essas universidades americanas e europeias. Vamos fazer aqui um inventário das nossas florestas, das nossas matas ciliares, das nossas áreas de proteção permanente. Ninguém tem nada parecido com o que o Brasil tem. Nós estamos discutindo. Quando nós discutimos reserva legal, é numa área muito pequena do país, que é a área das propriedades rurais. O Brasil tem muito mais protegido, por exemplo, em terra indígena. Um milhão de quilômetros quadrados. Mais de um milhão de quilômetros quadrados. Só em terra indígena. Fora os parques, as florestas nacionais, tudo isso o Brasil tem que colocar no inventário, no anuário, no mapa ecológico nacional e distribuir e explicar para o mundo. E a terceira questão é o esforço diplomático. O Brasil não pode ficar isolado do mundo como tem ficado. O Brasil tem ficado perigosamente isolado para proteger os seus interesses. Então tem que fazer um esforço diplomático. E por último, mas não menos importante, um esforço na área de defesa. Nós precisamos fortalecer a nossa presença militar na Amazônia. A Força Terrestre, o Exército, a Força Aérea, a Marinha, a Patrulha, etc. Para coibir crimes, para coibir ilícitos, mas também para prevenir qualquer tipo de ambição indevida em relação à Amazônia. Eu acho que o teu ponto é essencial e esse ponto da comunicação é o que derruba os governos. Derruba não no sentido objetivo, mas é o que deixa os governos fragilizados, é a incapacidade de fazer uma política de comunicação. Por que é tão difícil assim? É só uma resistência ideológica? Porque veja, que há uma briga internacional, está mais do que claro. Mas é chocante, diante da sua sugestão, vamos fazer um inventário chamar as universidades do mundo. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não comunica para dentro do Brasil? Tem vários brasileiros que não sabem disso que o senhor está falando. De onde vem isso? É uma resistência ideológica? Ou é falta de experiência, falta de disciplina, excesso de temores? De onde vem isso? É medo de bruxaria? O que é isso? Eu creio que é uma acomodação que resulta da sensação do dever cumprido. Como nós achamos que já fazemos muito, que preservamos a Amazônia, que temos a agricultura ambientalmente mais saudável do mundo, nós não precisamos explicar nada para ninguém. E aí comete-se o erro de não explicar, de não comunicar, e o resultado é que nem no Brasil as pessoas reconhecem isso. Se você for perguntar uma parte da classe média de São Paulo, do Sul, do Sudeste, e com honrosas exceções da própria mídia, ninguém tem essa visão da Amazônia, da nossa agricultura. A visão, às vezes, o senso comum é que o nosso agricultor é uma ameaça permanente ao meio ambiente, à nossa pecuária, à nossa produção agrícola. Então, eu acho que vem dessa acomodação. E muitas vezes isso é agravado pelo estilo de confronto. Ao invés de se procurar um novo país em torno de uma agenda do interesse comum, fica a agenda do conflito, a agenda do enfrentamento, a agenda do confronto. Eu fiz uma conversa até com o vice-presidente Mourão, que preside uma comissão lá que cuida da Amazônia. Eu disse a ele, presidente, leve delegações de embaixadores da União Europeia, da Ásia, da África, da América Latina, grupos de embaixadores, leve para a Amazônia. O senhor tem na Amazônia o maior museu, o maior instituto de pesquisa do mundo em floresta, em biodiversidade da Amazônia, o maior acervo de zootecnia do mundo, que é o Instituto GELD, lá em Belém do Pará, tem 150 anos. 150 anos de existência. Eles conhecem tudo, mas eles não são ouvidos. Quando uma parte da mídia de São Paulo quer ouvir alguém sobre a Amazônia, vai ali na Faria Lima e ouve uma ONG, com todo respeito pelas ONGs. Mas o que é que elas têm de acúmulo, de pesquisa? Então é preciso que o governo faça esse esforço de comunicação, um esforço persistente e continuado. Infelizmente isso não é feito, e digo até que não é um problema só desse governo. É um problema antigo, mas que se agravou recentemente por essa diplomacia do confronto, do vale-tudo. E aí é uma situação muito difícil. Pensa Brasil, ministro Aldo Rebelo, muito obrigado. E a gente volta a conversar na semana que vem. Grande abraço. Quero deixar o meu abraço também, Eduardo. Aos nossos irmãos lá da Bahia, está certo? Que passam um fim de ano muito difícil. Então eu quero desejar aos nossos ouvintes, a você, feliz ano novo, e deixar especialmente esse abraço de solidariedade aos nossos irmãos na Bahia que passam por uma situação difícil nessa tragédia que está acontecendo lá. Um abraço e até breve. Até mais.